Música Olá pessoal, veio essa tarjeta aqui, essa tarjeta esteve no espaço comigo, a bordo da Estação Espacial Internacional, em 2006. E às vezes as pessoas me perguntam assim, vem cá, como é que é a sensação de estar no espaço, eu olhar para a Terra, lá no espaço. Deixa eu te dizer um pouquinho sobre isso. A primeira coisa que eu lembrei, naquele momento, lá, foi exatamente da minha mãe, muito tempo atrás, quando ela me falava assim, olha, você consegue ser o que quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. Depois, quando você olha aquela Terra linda, azul, lá, você deve estar imaginando, você deve sentir lá, grande coisa, estando lá, sendo astronauta, certo? Não, você se sente nada, minúsculo, praticamente nada, insignificante, comparado com a Terra. Mas, de repente, uma ideia veio na minha cabeça da seguinte forma, pode ser que eu seja insignificante comparado com a Terra, mas a Terra, comparado com o Universo, também é uma bolinha lá insignificante. Mas o fato é que se essa Terra desaparecer de uma hora para a outra, o Universo antes é diferente do Universo depois. Se um de nós, embora insignificante, desaparecer de uma hora para a outra, o Universo antes é diferente do Universo depois. O que eu quero dizer com isso é que todos nós fazemos parte da mesma coisa. Todos nós somos a mesma coisa. E isso faz com que você mude a maneira como você pensa sobre a vida, faz com que você seja muito mais conectado com as pessoas. Se você fizer mal para alguém, está fazendo mal para uma parte de você. Se você fizer bem para alguém, está fazendo bem para uma parte de você. E aí, que eu acredito que eu também posso ajudar uma pessoa, assim como você, pode ajudar muita gente. Então, não precisa ir para o espaço para ter esse pensamento, raciocine sobre isso e ajude nessa campanha. Um abraço. E aí, que eu Bloom.